Eu posso dizer que o Kuduro é loucura Como por exemplo aquele papá suega, aquele de bengu, aquele que não poderia estar ali a cantar O verdadeiro Kuduro é esse que o doutor me faz Olha o rapper a se meter no problema dos Kuduristas Passa o programa, manda para ele Ele só não está a levar martelo da cabeça aqui nos ângulos porque a tropa não está a se encontrar com ele Vamos nos encontrar em pau com os outros mambo Manga de 10 no etéu, estás consciente, né? O condomínio é de prata, juro que o cheiro é de bula e o meu perfume é que é de lambula Vamos entrar lá no meu gueto, muito obrigado aqui TV Bela